...e que vão pra casa com um coração cheio de eternidade. O que dá uma mangiência para um coração? Escreğini elas... ...e que ela tem que preparar normalmente. A minha mãe não fica cansado. Tem muito melhor. Eloê, ah, Eloê Depressa, os dias passam E a vida é mesmo o vento que nem vem Amar e gelo, nós somos passageiros Eloê, ah, Eloê Um canto em volta da fogueira Os campos são nossa casa Se vemos levantar por ela Iremos por essa estrada Quem vai dizer os anos de um mal Quem vai saber o quanto tempo nós temos Quem vai dizer se a vida não se acabar Quem vai saber se ninguém nunca me recorre Três cantos em volta da fogueira Os campos são nossa casa Se vemos levantar por ela Iremos por essa estrada Recebam uma salva de palmas Emílio Garofa Renato Quem vai saber se ninguém nunca me recorre Quem vai saber se ninguém nunca me recorre Quem vai saber se ninguém nunca me recorre Dentro dos virtudes, debaixo do sol Todo coração podesto Alveja uma vida subida Todo coração podesto Alveja uma vida subida Que vai space de gente nunca me recorre Quem vai saber se ninguém nunca me recorre Quem vai saber se ninguém nunca me recorre E ele vai ter fonteiro de mostras La, 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 la La, 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 la La, 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 la O quem vai dizer um ser meu marabá Quem vai estar doida pertenárias terões Quem vai dizer se a vida não se acaba, quem mais tá bem, quem mais tá bem, quem mais tá bem. Quem mais tá bem, quem mais tá bem. Lá de casa que eu ganho a estrada E vou o muro inteiro Tento, tome, leio, canto, luto, vou e volto Lá de casa que eu ganho a estrada E vou o muro inteiro Tento, tome, leio, canto, luto, vou e volto Lá, 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 lá Lá, 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 Apoio Apoio A CIDADE NO BRASIL